Caralho, coisa linda! Caralho, coisa linda! Depois do universo tem um verso distraído Um som que segue a frente com um buraco negro Palavras sem sentido, bem rir e bem batido Corações sem destroços no arboledo Minimamente crentes, desteridos animais Misteriosamente crentes, indetentáveis Todos me levam dentro de tudo, me cansar Mas além dos silêncios, que insuportáveis Mãe, mãe de nossa mãe Nossa terra e nosso sol A nossa terra, o nosso sol, a nossa vida Com o fim de si no bem triste Você fala o que resistes Em sua terra, o que insistes A pé que tira a poema A poeta está viva, deseja a coração A homem, a mina e o violão Me transcutar, me transcutar A universidade solar e a dor de fé Que conseguiu perder sempre nós Todos os dias sem força A palavra que deu A palavra que deu A palavra que chotei A palavra invisível Da foração invisível Da foração invisível Inuminível Inuminável Iluminável 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 Inuminável, 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 inuminável. Lindo!